O Eficiente A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO 7 O E Christ A CIDADE NO BRASIL Porque se você tivesse 30 dias para despedir da pessoa que você ama, se você tivesse 30 dias para poder abraçar o seu pai, a sua mãe, o seu filho, a sua esposa e dizer que aqueles 30 dias são os últimos 30 dias que lhe passar junto com a sua família ou com a pessoa que você ama. Eu estou pensando em ela, desenhada pela equipe da Ronda Forms, está dois corações, dois corações entrelaçadas que significam o amor da família, significam o amor dos pais, mães, filhos, o amor que não devemos esquecer jamais. Eu pergunto para você, pai, você, mãe, você já agradeceu a oportunidade de hoje? Você já agradeceu para a sua família, agradeceu para o seu filho? Já deu um beijo para a sua esposa e disse o quanto é importante para a sua vida? Não sabemos no dia de amanhã. Hoje, o grande jornalista, ele, Marcelo Rezende, deixou o plano terrestre e foi morar junto com Deus. E assim que nós também não sabemos como será o nosso último dia aqui na Terra. Por isso, essa música, nos dias atuais, vem para falar e tocar no coração de todos nós. Em mil canções que, com certeza, que incentivam as drogas, as bebidas, as traições, vem uma canção que faça com que nós possamos, com certeza, levar o pensamento um pouco mais do coração e ver o amigo, ver a família, ver a esposa. Porque o homem de verdade não é aquele que conquista dez mulheres, mas aquele que conquista dez vezes a mesma mulher por anos e anos. Por isso, meu bem-vindo, solta a música que toca o coração do brasileiro nos dias atuais. É sobre ter todas as pessoas no Brasil. Você está fazendo isso hoje? Eu sei saber que em algum lugar a homens dela curtiria. Vai ser, mano. É sobre cantar e poder chorar mais do que a própria voz. É você mesmo. É sobre dançar na chuva de vida que é sobre nós. Será que todos os dias, ao se levantar, ao se falar, o quadro do seu filho e diz, filho, eu te amo. Que você tenha um dia brilhante, que você tenha um dia de estudo perfeito. Será que você vai até a sua esposa e diz o quanto você ama ela? Será que você, com toda certeza, aproveita cada um minuto do seu dia com a sua família? Se você não agradeceu pela oportunidade, se você não agradeceu a Deus, se você está do lado da sua esposa, abrace ela na bancada. Se você está ao lado do seu filho, abrace e diga o quanto ela é importante para você. Porque o amanhã só a Deus pertence. Não sabemos o que vai acontecer no amanhã. Portanto, viva hoje, com intensidade. Não deixe para amanhã o que você possa fazer hoje. Abraça seus pais, abraça seus filhos, segure ele no colo e com certeza celebre o amor. Não deixe para amanhã, não deixe para amanhã o que vai acontecer. Amém. Religião, vamos levar o nosso pensamento aos céus e poder retirar o nosso chapéu por um sinal de respeito e falar com a Nossa Senhora Aparecida, fora do Brasil. Sou garantia minha, fora do Brasil. Todos aqueles que, sem sombra de dúvidas, de mãos dadas, levam a emoção dessa festa do gigante. Ó Senhora Aparecida, abençoe a família, fortaleça o alicerce desse povo tão pequeno desse povo hospitaliano de ouro preto da Marche, na minha onda onde aqui não tem falada. Ó Mãe Santíssima Senhora Aparecida, obrigado por estarmos com um salão de força e vigor em mais uma noite de evento. E receba o povo, com uma união de uma forte salva de palmas, uma forte salva de palmas, a Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil. Sou o meio de Aparecida, devolvo de Nossa Senhora, eu devo... Se o meu Deus, eu vou te ouvir do Pabineto, nosso grande mestre Jesus Cristo, Jesus de Nazaré. Uma equipe da Gordofalos, o Pabineto Jesus Cristo, que eu venho, para nós. Agradecermos por mais uma oportunidade de estarmos aqui em Dura Preta do Oeste. Ó Jesus de Nazaré, obrigado pela sábado de dia, obrigado pelo dom da fala, obrigado por ter profissionais aqui nesta noite de sábado, para poder levar a emoção desse esporte tão bonito e tão digno. Ó grande dia aqui dentro do universo. Nesta noite de sábado, vem um pedido para que possamos dar força, para sempre, levantar atentos as suas mãos e desencavar mais honras aos vícios. Para que nós possamos sempre dar valor à nossa família, valor ao próximo, valor à amizade e com certeza celebrar cada oportunidade que é nos dada. Ó Jesus Cristo, abençoe aquilo que hoje não está aqui. Muitas vezes vem em um leito de hospital, mas aquela vontade de estar junto com todos aqui. E não pode porque ele está enfermo no seu lado. Ó Jesus, receba este povo randolino sem uma forte salva de barras. Em agradecimento pela oportunidade da vida, em agradecimento pela oportunidade da saúde, em agradecimento por uma faça tão direita, uma faça tão bonita, quem crê, quem crê em Jesus, dá um grito bem alto para ela ainda, galera! E somente quem gosta do randolino, somente quem gosta dessa festa gigante, dá um grito bem alto aí, galera! Morrendo a força e salva de palmas a Ex-Colchonorte! Esta é a comissão organizadora, patrocinadores, colaboradores, que com certeza aqui não tem um melhor do que o outro. Todos trabalhando juntos para poder levar ao povo de Ouro Preto e região uma festa gigante. Parabéns, parabéns, comissão organizadora, comissões, patrocinadores, e mais uma vez, uma salva de palmas e um grito bem alto aí! Começamos agora sim, recebendo as palmas e deixando a lenda a todos os convidados. Parabéns, parabéns aos senhores e senhoras, por participar deste show. O show da Ronda Fogos! E eu gostaria de ouvir quem gosta do roteiro do Norte do Benalto! Senhor, 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 precaute geral, por favor. Só brincadeira, nós estamos fazendo desde o início da temporada, eu gostaria que todos retirassem o celular e acendesse o freste do celular. Retirando o celular e acendendo o freste do celular. Todo mundo, é ali o freste do celular lá em cima. Todo mundo, todo mundo, todo mundo. Quem ergueu o freste do celular lá em cima, não tomou banho hoje. Seguinte, segura o outro aí. Ao som da bolinha, vocês vão erguer o freste lá em cima. E depois abaixa. Sobe e abaixa. Vamos testar o outro aí, assim, ó. Lá em cima, abaixa. Sobe e abaixa. Segurou. Escondendo o freste do celular agora, todo mundo esconde, 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 esconde. Pessoal da frente se escondendo, todos se escondendo. Pessoal da esquerda se escondendo. Vocês vão dar o chão agora. Já teve o chão da Rotoformos, agora o chão do povo de Orofleto do Norte e região. Um, dois, três e... Em cima. Um, dois, três e... Um, dois, três e... Vamos lá! Um, dois, três e... Vamos lá! Se sentar, ficar molhado no futebol! Segura! Cadê o grito da minha direita bem alto? Aí! Alô, minha frente! Cadê a minha esquerda aí também? Meu nome, cadê a minha esquerda aí? E a frente? E a direita? Cadê o grito dos homens? O grito das mulheres? Cadê o grito das campinhas? O mulher do cabelo curto ou comprido, se o seu namorado não beija a sua boca, não morda a sua nuca e não lambe o seu umbigo, larga desse cara mole e vem passar a noite comigo! Tem, tem. Vai lançar a cabeça Viver 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 Quem vai cantar bebê e se apaixonar hoje com o Amado Matisse? Dá um grito pra meu ver aí. Cadê os fãs do Amado Matisse? Dá um grito aí. Pega a moda mais conhecida do Brasil com o Amado Matisse pra galera. Todo mundo, quem já teve um amor, vai lembrar desse momento. Iolo Petrobaix vai cantar. Todo mundo vindo acima pra cima. Um, dois, três, taca! E o povo canta! E o quê? Todo mundo! E o povo? E o povo? Tá bonito demais! E o quê? E o quê? Quem é apaixonado dá bonita bem alto aí? E o quê? E o jogo? E o jogo? Oceano do Centro da Legião! Quem sabe cantar? Céu do Pétaloeste! E o povo? E o quê? Segura! Passar do espelho, mãozinha pra cima, mãozinha pra cima, todo mundo aí! Eu vou chegar mais perto do povo do Rodolha! Se poder ficar de pé, melhor! De pé, de pé, de pé, de pé, de pé! O povo de Rodolha ficando de pé! Com a mãozinha lá em cima, mãozinha lá em cima, todo mundo comigo aí! Na Rede Mundial de Computadores! Um, dois, um, dois, três e... O povo de Rodolha... É um, dois, três e... É um, dois, três e... Homens, mulheres e crianças, um, dois, três e... Cristiano Passarelli Cadê a minha direita aí? Sim, mulher. Já vem com vocês, meus queridos homens. O pessoal da esquerda na frente, uma forte salve de palmas. Os pessoal da direita também pra vocês. Cristiano, a partir de agora, vamos começar mais um eletrizante com o Raul de Morte. Primeiro da noite, vem ele no 17 do Prado de Mirante da Serra. Vai lançar! Caso da Lavori, supremacia, ponteira pra ele, vai no som pra boiada pra ele, é Santa Bárbara. Primeiro da noite, alinhando e mandando ao rodanho de sábado, é a grande esbochorote. Vai! Tem a multa! Tem uma namorada, tem uma namorada, não sabe que isso. Mandou pra fora, mas o jadeiro é o Mirante da Serra. O povo tá com você aqui, vai pegar um complicado. Volta! Contou! Para o Passarelli! Cristiano Passarelli. Quem gostou da ônibus do bem alto? Aí, o Pedro! É, o Pedro e o Torizete do Prado de Mirante da Serra. Ele vinha com um touro a menos que os outros, que é os líderes. Caiu de um touro, montou em três, caiu de um. Ele precisava de muito dessa montaria, ó. E um touro que vai dificultando pra ele. Vai trocando e são, no finalzinho, vai por... Ele fala, você não vai me levar ao solo, não vai me tirar da disputa semifinal. Consegue vencer nos oito, chegando a nota 75 pontos. O governo da Laticínio, o Vitale, o Vendale, o Cassio, o Leão. De Rondominas, vai no Lopes, o que a moeda é só o acente dele. A linda, o que mandou, mandou pra praça da moeda. Vai no Loi! Joelho, ele é que vai ganhar por complicado, alinhando, traçando o jeito de pular. Vai passar o moeda! Cristiano Passarelli. Vai passar ele, o competente, os trabalhos do competente. Quésio, Leão, de Rondominas, a bordo do touro Lopes, homem, touro da sua nascente. O touro que vai dificultando pra ele também, porque, ó. Vai trocando a direção, o touro que não consegue tá no mesmo espaço. Parte a parte dianteira, vem na esquerda, ó. Troca a direção e ele com o joelho flexionado, a playa do touro, consegue. Que é o mais importante, vencer os oito. Chegando a nota de Quésio, setenta e seis pontos e meio. Oh, você já quer огромão? você só quer que nemzeugosganos, foi isso em frente daquela 1938. Mateo ali, bem recognition da fine, panizzoli marcianá neste mundo inteiro, arefe Santos, Itórelândia. Na semana dos a 120 segundos ele vai ter venado da voila a نJ a job, no GM, pra ele. Foi campeão de colorado, no minister que five. you know, come to the mar a pelo book. Vai no way! It isn't left to the bottom left, look a heel bent round, cross categorical action. Capra asonyums! EMPETACULAR! E aí no Prato do Oeste vai Adelino, porque o Alf faz uma ótima passada, rapaz. Kimo estaria digno de qualquer final aqui no estádio Rondônia do Porto do Brasil. Vem na contramão, ele cadenciado aqui no Brasil, pra jogar todo o peso no corpo dele, em cima da perna direita. Ele consegue neutralizar o pulo, o Toro impõe a ele, consegue uma ótima passada, aguardando o Nortar, enfim. Nortar 84.75. Então, acima dele é Charlestão Roça que vem de alto para isso, tem dois carros em seu currículo. Ele vai no debate, amanhã deu contra a gente, já não foi finalista em Espinão, finalista em Boletins e também foi campeão em Chibará. Ele vai no Portega da Tentas, como a Xandros, em Cruzeiros, pra cima dele, foi adeus. Mas foi sua vez, correu. Charlestão Roça de alto para isso, o vídeo, a fondeira, mandou pra fora, vai no boi. Mas foi complicado, ganhado para o menino, joalho nele, na contramão, controlando, voltando, com o técnico da imparação. E o Chiburus é o cara que entrou liderando a competição na noite de sábado. O homem pequenininho, tamanho mais grande na capacidade. Faz uma passada perfeita, bora do cifudão. O Toro Deloitte vai empinando a frente, trocando a direção e vai vir girando a contra mão do bom cowboy. Ele consegue vencer os oito. Aguardando, volta bichando, você leva mais duas. Lota 79.5 Eu tô ligando só pra te dizer Eu estou com o vencimento, comenta a motocentro 5, óbvio, cooperativa de crédito. Lúcio Rosquini, o nosso deputado especial, nosso deputado federal, marcando presença. Aqui no nosso palco, queremos agradecer também a presença do prefeito, vai lá. Abriu a porteira, Rodrigo Santos e Gimbaraná vai no outro, vamos aí que é o Toro da El Toro. Olha só, é na mão que foi ganhado, vai na culpa agora. Bora soltar, vai no dele que foi complicado de montar. Palmas, meu boiadeiro! Para aplaudir, se eu calmou, a Gimbaraná foi testado a todo momento a bordo do Toro da El Toro. O Toro, também, às vezes, vai trocando a direção com ele. E montarem touros, quando a gente frisa, é ação e reação. Tem que agir bem os movimentos que o Toro impõe a ele. Vai trocando a direção e ele com o joelho flexionado a pé do Toro. Consegue vencer mais um, o Toro, oito segundos, aguardando. Luta, Calvões! Luta, 78.75. Alinhando e mandando na disputa dos oito segundos, arquei a multa! De que te entregar meu coração, eu preciso ser ameaçado. O máximo aparecido de Vale do Paraíso, mandou bem, vai lá fora, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Hoje é a Renata Maruagem Campo! Olha o trabalho dele, minha Nossa Senhora, que monstra! Sensacional! Vai, 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 vai! É, e hoje o Toro Playboy fechou no pulo e fechou na roda. E o Marcinho agradeceu, rapaz. Olha a passada do competente cowboy aqui no Estadio Leodônia faz da noite de sábado. Toro Galente dá o pulo e já tá certo. Ele falou com a girada direita. Vem do lado da mão com esse jogador americano. Ele vai sobrar a pinhão, antenado, o Toro tenta pulir ele pra frente e ele posiciona o tronco de equilíbrio. Posiciona durante os oito segundos, chegando a nova triboa. Oitenta e sete ponto vinte e cinco. A da IPP, o americano enganava o meu nome. Yes, I am de Passarelli, o Eficiente. Cristiano Passarelli. Vai acionando o Porteira, Laticínios, Vitale pra ele, vem o João Marcelo de Porto Velho. Com uma moda em seu currículo, ele foi campeão do apoio esse ano no Amazonas. Vai no Jagunza, vai até marca estrela pra ele, aciona por os oito segundos. Porteira, Laticínios, Vitale, toca a música! Semifinal. Deixa levar. Arteira e bunda. Chabalhos Mundial, feito para você. Na disputa semifinal. Expo Show Norte, 2017. Você faz a nossa festa. João Marcelo de Porto Velho vem da capital, Bordeira, Laticínios, Vitale pra ele. Acionando e mandando a disputa chato. Disputa semifinal. Onde o povo de Rondônia está e vivenciando a emoção do Rodeiro. Abrindo a porteira, mandou pra fora. Vai no boi, na boca do balaio. Olha só na contramão. Com técnica, mandando o braço legal pra parar no touro. Palmas a ele, meu povo! E aí, Passarelli, tem os trabalhos do competente João Marcelo, amor do touro Jagunço, touro da marca estrela. Um conjunto perfeito onde um cowboy não dá espaço e um touro faz um trabalho perfeito na disputa semifinal. Um touro que ganha em vários quesitos. Já empina a frente e vai vir girando na contra a mão do João Marcelo. Aquele cadenciado no pulo consegue vencer um touro. E eu sempre digo, um conjunto desse é porque uma diretoria trabalha pra isso acontecer dentro do evento. Um dos principais touros, um dos principais cowboys aqui do estádio Rondônia, pra proporcionar uma montaria digna e perfeita em apoio. Mandar um forte abraço ao Indião, em nome do Jota Rabelo, agradecendo e muito o braço direito, porque ele ajudou e muito pra acontecer essa mega exposição, esse mega rodeio, como diretor de rodeio, meu amigo Jota Rabelo. Beba mais, beba devagar, menina. Beba mais, beba devagar, menina. Segura! Quem gosta do rodeio dá um grito bem alto pra me ouvir, galera. E a disputa semifinal. Oitenta e... Sim, oitenta e... Oitenta e sete ponto setenta e cinco. Com ação de palmas! Foi mais uma noite ainda contada. Semoneta! Hoje o desejo é quem vai levar... Cristiano Passarelli. Leonardo, Leonardo Fernandes e o Vale do Paraíso. Mandou ele, ele vem no Maestro na disputa semifinal. A boiada pra ele vai acionar neste momento é Santa Bárbara e foi campeão em Comodoro este ano. Campeão em Vale do Paraíso. Foi campeão e também Costa Marques vai acionar. Tem um danos Colombo pra ele acionando na disputa semifinal. Pra cima dele, boiadeiro! É a disputa semifinal em Ouro Preto do Oeste! Hoje eu vou tomar um corre com o meu coração. E a dispensa vai ficar com o meu coração. Abriu a fronteira, começando o trabalho. Ele vai lá, boiadeiro, vai dar a mão. Voltou o que foi complicado. Pranteando. Volta! Que jeito, meu Deus do céu! Criste! É, e o Touro Maestro, o Touro da Santa Bárbara. Uma pedreira na disputa semifinal, rapaz, indião. Olha a pedreira que nós trouxemos pra grande disputa semifinal. E o Leonardo vinha fazendo um trabalho espetacular durante as cinco noites de montaria. Não tinha caído de nenhum touro. Mas topa com a pedreira. Um touro que vai dificultar pra ele, porque empina a frente e troca a direção. Ele vai entrar na lateral do touro. Quando acontece aquilo, fica muito difícil reposicionar durante os oito segundos. Infelizmente, ele perde a montaria em Val Solo. Vambora! Abrindo a porta, ele mandando pra fora. Vai lá, boiadeiro. Olha o trabalho dele. Escapou a mão. Desceu muito demora. É, e mais uma pedreira. Já empina a frente e o Cristiano fala, escapa a mão da corda. Porque, ó. É muita pressão que vai na mão, que segura a corda americana. Ele deita o corpo pra trás, o touro puxa ele a frente ali, ó. Ali já escapa a mão, escapa a montaria. Infelizmente, não tem nota. Eu quero te amar no frio de Porto Alegre ou no calor. Segura. O Tlemix pega uma Marília Mendonça e toca pro povo de Ouro Preto do Oeste. Pra quem não bebeu bebê e se apaixonar e apitar. Pra todo mundo que tá gostando do evento, artilha lá em cima. Deixa levar, deixa levar. Fica aqui de sai das galas e joga as coisas no chão. A roupa do copo a gente tira no colchão e faz amor. Ele é o Eric dos Santos de São Francisco. Com cinco motos no currículo, ele vai no traidor. A boiada é 2R pra ele. Ele foi bicampeão em São Francisco também. Pra cima deles. Ele é o currículo, campeão em Porto Velho, finalizando o espigão esse ano também. Portei na casa da Lamour e Supremax nutre seu animal. Acionando e mandando na disputa. Ele é final. Reza aí, pra eu não encontrar dinheiro que você. Reza aí, pra eu não te esquecer. Chabéus Mundial, feito para você. Olha que reza aí. Cristiano Passarelli. É saudade misturada com bebida. É saudade misturada com bebida. Eric dos Santos de São Francisco. Mais um rondoniense na disputa semifinal. Tem cinco motos no currículo e vem pra brigar pra mais uma. Poder da Supremax, Supremax e Casa da Lavor acionando o play. Vai no traidor. A boiada é 2R. Defendendo os oito segundos da disputa semifinal. Pra todos os meus amigos da Unopar um grande abraço. Também toda a galera que vem apoiando o evento. Essa é a expulsão de 2017. É uma disputa guardada. Abriu a ponteira, mandou pra fora a balaboyadeira de São Francisco no trabalho dele. Voltou. Tem opinião, minha Nossa Senhora que show. É a disputa semifinal. É, infelizmente o Erico vai ao solo. Mas ele merece uma grande salva de palma. Porque é a bordo desse touro dos principais touros aqui do estado de Rondônia. Touro traidor. E o Erico vinha bem posicionado. O touro vai dificultar muito pra ele e vai vir na contramão. E ele lutando com o touro. É tudo quanto é pancada ele vai tomando. E vai deitando o corpo pra trás, mas ele vai lutando. Não vai me levar ao solo. Aí o traidor fala, agora eu te pego. Empina a frente e toma a mão da corda americana. Infelizmente, não vai ser avaliado. Apago as luzes e deixo a porta na frente encostada. É que as vezes me pego no tempo. Cristiano Passarelli. Pois a cada manhã é um futuro. Tentas do Colombo vacionar neste momento. O gás de um leão de Rondôminas. Mais um rondonense que vem. É o Mandrake e a Santa Bárbara boiada pra ele. Na disputa semifinal. Tentas do Colombo. Um abraço aos meus amigos que vem aí de longe, de perto. Nesse tempo da disputa semifinal. Encerrando uma mega exposição em Rondônia. Acionando a arteira. Um, três. E se fosse ao contrário do avesso de trás. Esse amor começaria a errar. E terminaria bem. E se fosse ao contrário do avesso de trás pra frente. Olha. Autorizou. Mandou pra fora. Vai lá boiadeiro. Olha só o Cassio. Leão. Contramão. Mandou braço. Voltando. Não deu. Que judiação. Quem dá aí os trabalhos de Kézio e Luiz Fernandes a bordo de um ótimo touro da Santa Barba. Um touro não precisa de muito espaço pra desempenhar um ótimo trabalho. Já dá um pulo e vai vir girando na direita, na contramão dele. Escure a corda americana com a mão esquerda. E ele literalmente vai ser jetado pra dentro da roda do touro. Infelizmente ele toca no animal antes dos oito. Ali não valia mais nada. Não vai ser avaliado o Kézio. O que é? Continuando. A loucura de nossas fotos vazias. Desde já meu grande abraço e meu carinho também. Atendas Colombo, Boa Safra, Grande X, Motomania Yamaha, Laticínios Segredo de Minas, Unopar, também Supremax, Casa da Lavoura, Laticínios Vitale também, Panificadora Padari, Panificadora Panissoli, aos meus amigos da casa e terra, na sonoplastia do Motremi, Zayt, Reimanda! Cristiano Passarelli Vem na primeira minha, Rodrigo, Rodrigo Santos, Gigi Paraná. Ele vai no triunfo, a boiada é pesada pra ele. Ele vai no babado novo, o último rodeio que conquistou foi no triunfo também. A boiada é marca estrela pra ele. Botei na casa da lavoura, Supremax Nutrição Animal. Acionando e mandando a disputa de sexta-feira. Conduzindo, manda pra fora o boiadeiro! Eu tô cansado de ter uma namorada. O que? Pedindo a ponteira, mandou pra fora, bravando, unência de Giparaná. Rodrigo, olha só! Que boi veiaco, complicado, controlando com técnica perfeição. Palmas ao boiadeiro, sensacional, meu menino! É, Cristiano, começa primeiro da sua bateria e já abre com chave de ouro. O cowboy de Giparaná, o Rodrigo dos Santos, faz uma ótima passada. E o Toro que vai testar a dificuldade do cowboy a todo momento. Por quê, ó? Abrindo a porteira, o Toro já dá dois pulos e vai empinar a frente. Fala, vou pular na direita, ó. Vem na direita, vai sentir o cowboy bem posicionado. Vai tentar dificultar pra ele, ó. Empina a frente novamente, mas ele não desgruda. Não deixa nem um pouquinho ele sair da corda. Por isso, ele consegue fazer uma ótima passada, concluir os oito. Chegando a nota, oitenta pontos e meio. E a disputa de sexta-feira, Artei manda pra cima dele, Maradino! Cristiano Passarelli Artei manda! Abre uma porteira, vai lá, a falareza de Pimenta Bueno, pulando o picado, vai lá no boi! Contra mão, voltou, palmas a ele! Que boi, velhaco, complicado, tem opinião, palmas! Hey, hey, hey! É, e hoje o Magno comprou o passaporte direitinho pra noite de sexta-feira, rapaz. Esse touro ouvi pular na noite anterior, um touro que pulou difícil demais. E volta a fazer o mesmo serviço. Só que o Magno não dá espaço pro touro, ele não erra durante os oito segundos. Vem na esquerda, na contramão e aquele braço equilíbrio. Joga todo o peso em cima da perna esquerda. Ele consegue neutralizar os puros que o touro impõe, ó. No finalzinho da montaria vai passar um pouco de apuro, por quê? Ele entra na lateral do touro, mas ele consegue vencer os oito. Chegando a nota de setenta e nove pontos e meio. Foi naquele dia de corpo de Deus Recebi uma carta que me ofendeu Portador que trouxe foi quem mesmo leu Vamos continuar! Tu queria ver o encontro meu Com este campeão que ia aparecer Lá meus amigos aí na tendas do Colômbro Também Boa Safra Também meus amigos da Iamarra Laticínio Segredo Segredo, Segredo, Segredo de Minas Também o Nopar, Credici, Supremas, Casalaboura Laticínios Vitali, Tromben, Panissal, Casaterra Um abraço a vocês Dando sequência ao Vanille, William Berck de Ouro Branco do Oeste Mandou pra fora pra Amoniateiro É o Maestro, Amoniate tudo lá, vai no boi Olha o trabalho dele, vai rodar na mão, rodando a agenda Minha Nossa Senhora Palma Cristiano Passarelli É Cristiano e infelizmente dedão pra baixo Sinal de negativo Que vale aos cronômetros do nosso Juiz de Brecht Infelizmente desceu antes dos oito Mas ele merece uma grande salva de palma Pela luta, cadença que ele fez a bordo do Touro E desce no finalzinho da mutaria Que o filho de uma vaga faz coisa Prancheia, contora-se a paleta E ele perde o contato com o Touro Não vai ser assim E o que? Que olham pra mim Vem, Américo, Matos e Arigames Mais um rondonense que vai achar Com uma pátula em seu currículo ele vem Não manda que a boiada é Santa Bárbara pra ele Foi campeão em Candeias do Jamarim Representou em ouro a rondona em Barretos também Finalista, finalista no rodeio Finalista no rodeio também Um grande competidor acionando o poteiro a ronda pra ele Mandou pra fora pela boiadeira Mas não foi Voltando com velocidade na mão Mas já entendo e mandando Cadê as copas do povo? Pobre e segura e foi Tudo embora É infelizmente o melhor chato de ser montado em gole O Américo Matos pra dentro da roda O Américo quem não sabe O ano passado realizou o desafio em Barretos O ano passado levantou 4 milhões de reais pro hospital do câncer aqui do estado de Rondônia Mas infelizmente o touro vai tirando o assento dele Ele vai com o corpo a frente Ele é literalmente ajetado pra dentro da roda do touro Com 6.35 O touro vence a batalha Não vai ser avaliado, Cristiano Cristiano Passarelli Ele é o acriano Alex Aguiar que vem Quando as motos em seu currículo ele vai na boiada SS no time de boia Ele vai no bizarro acionando pra ele Foi campeão em Porto Velho, campeão em Califórnia, campeão também na squad regiando Alex Aguiar é o boiadeiro que vem Botei na casa da namora em Supremax Sou a nutrição animal Acionando e mandando Tá com troca e boiadeiro anda pra fora Acionando é 30 segundos pra mandar Abriu viajando vai lá É o atriano de Rio Branco trabalhando dois Dá 10 palmas do povo vai rodando na mão Volta! Tem opinião, palmas a ele! Cristiano Passarelli É, Cristiano, uma ótima passada Amor do touro bizarro, do Tião e do Gimboia Os trabalhos de Alex Aguiar Um ótimo touro que já vem girando na direita Do mesmo lado que o Calvão em segundo a corda americana E ele vai jogando todo aquele braço equilíbrio Vai jogar todo o peso em cima da perna direita Ele consegue terminar nos oito Acordando... Durante todos os assuntos do rodeio não foi feito uma ola aqui DJ Mutley Vamos ver se a gente consegue encerrar com uma ola bonita Pra registrar o pessoal aí da filmagem Os meus amigos que vêm aí fazendo... Os meus amigos da imprensa Todo mundo começando da esquerda Indo pra frente e até a direita Uma ola bonita marcante com certeza Pra deixar registrado a última noite Aqui da Grande Esposição Norte Todo mundo aqui começando da esquerda Um, dois, três e... Segurou Quase Vamos tentar mais uma vez Pra ficar bonito Se não fizer bacana aqui a gente vai iniciar da direita Mais uma vez Um, dois, três e... Pessoal Pessoal lá na curva Na frente, na frente Olha só que beleza Vem lá na direita Vem na direita Todo mundo Segurou Cadê o grito da galera de Rondônia aí? Vamos começar da direita Todo mundo pra dar um show Pra dar um show Um, dois, um, dois, três e... Ooooooo 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 Cadê a galera aí? O grito! Ooooooo Mais uma vez aqui No estádio de Rondônia A você eu desejo o melhor pra sua vida Que o grande arquiteto do universo com certeza Possa te abençoar, te proteger E te guiar no caminho certo com passos firmes e fortes Nunca deixe o medo atrapalhar o seu futuro Até a próxima Se Deus quiser Sempre um oferecimento De West Country Chapéus Mundial Leão Country Boots Viajando com Cristiano Passarelli A vocês Fiquem com o Marcos Benites E a disputa final do rodeio Um beijo no coração Foi um prazerzaço trabalhar com vocês E até a próxima Se Deus quiser